O Jumento O Jumento A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora Mais famosa do Brasil A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora Mais famosa do Brasil O tambor para o pavão O porto toca o violão O cachorro atacou de bombadino O pintino, o flautinho O piru no tamborim E o burro veio com seu violino O cabrito no pistão O gato no acordeão Na guitarra o cavalo O campulino Uma vaca no tambor E galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no tambor E galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora Mais famosa do Brasil A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora Mais famosa do Brasil